Então, cambada de preguiçosa, geralmente você pega essa bosta aí, que eu não sei qual é o nome desse bagulho aqui, é filé de frango da sadia que me custou o olho da cara, R$13,50. Aí vocês vêm aqui, ó, rasga, tá ligado? Rasga o bagulho aqui, que plástico aqui não é pra servir de nada não. Vocês vêm aqui, rasga aqui, ó. Isso aí, rapaziada. Tá sujo de sangue, mas é nóis. Botei pra descongelar agora. Não, meu Deus do céu, ó, já tô começando a fazer besteira. Aí vocês pegam aqui, ó, botam tudo de volta aqui pra não ficar sujo o negócio de óleo de pia aqui. Aí vocês passam uma aguinha aqui, ó, passam uma aguinha. Pra vocês deixarem de ser vagabundo, mano, deixarem de ser preguiçosa, vocês fazem pra mãe de vocês, fazem pra um bagulho, que é um bagulho tão simples, tá ligado? Um bagulho tão simples. Aí vocês pegam a tauba do bagulho aqui, que eu sei nem onde tá a tauba, eu já vou pegar a tauba aqui, calma aí. Então, cambada de seus preguiçosos da porra, é esse daqui, ó, esse daqui é a tauba aqui, ó. A tauba é de cortar carne, tá vendo? É a tauba de cortar carne, mas a gente vai cortar frango hoje. Vocês pegam o frango, tá aqui, ó, escolhem o pedaço de frango que vocês querem, vocês querem isso daqui, tem que dar uma maltratada antes aqui, ó. Dá uma boa espurradinha, esse daqui não, tá muito, muito zoado. Vou pegar esse daqui, ó, bota esse daqui. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar a faca, né? Cadê a faca, mano? A faca tava aqui agora, o desgraça do inferno. Aqui, a faca aqui, ó. Pega a faca aqui. Eu não tenho faca da outra, que a outra tá sem cega. Minha peixeira tá sem cega, então vai ser essa daqui, né? A faca do kizame tá sem cega, então vai ser essa daqui. Aí vocês fazem o quê? Vocês cortam em quadradinho. Eu vou cortar em quadradinho aqui e já volto, porque eu tô filmando com uma mão e não dá. Tá vendo, ó, cambada de preguiçosa? É só vocês fazerem assim, ó, quadradinho. Isso daqui não tá tão quadrado, problema. O bagulho é meu, tá ligado? Frango é meu, eu corto do jeito que quiser. Se quiser, eu corto um quadrado aqui, um triângulo, um retângulo e falar que é quadrado, o quadrado é meu. Aí vocês picam uma cebola, vocês tão vendo? Vocês daquele fresquinho, aí não, eu não gosto de cortar cebola, porque cebola encosta meu olho e faz eu chorar, filha. É só molhar a cebola aqui, não tem caô, tá ligado? Aqui, ó, só molhar a cebola, não chorei, pô, não chorei, não vou mostrar meu rosto, porque eu sou homem, não preciso mostrar meu rosto, tá ligado? Aí vocês fazem o seguinte, vocês pegam sal aqui, ó. Calma aí que deixa eu pegar o sal aqui, taca um pouquinho aqui em cima aqui do sal aqui, ó, do frango, tá ligado? Taca aqui assim, ó, um pouquinho aqui, assim, ó, mexe assim um pouquinho, ó. Mileta um pouquinho, mas lava a mão, desgraça. Você não vai ficar passando coronavírus aí pro frango aí, passar pra tua mãe, pra tua namorada e falar que você pegou na rua, tá bom? Aí depois de vocês terem melecado o frango, vocês vão pegar isso daqui, ó, deixa eu tampar o nome, deixa eu pegar isso daqui, porque essa empresa aqui não tá me pagando. Se tiver me pagando, eu mostro, mas não tá me pagando, tem que me mostrar. Isso daqui, ó, de frango, porque você está fazendo... Foca... Frango. Você não vai comprar de feijão, porra, porque você estava fazendo um frango, tá ligado? Você passa um pouquinho aqui assim, ó. Caramba, um pouquinho já caiu muito, tá? Força, o frango é meu, tá ligado? Que vai comer, sou eu, quem vai ficar com dor de barriga, sou eu, o problema é meu. Aí vocês vão precisar desse bagulho aqui, assim, ó, não vou mostrar nome. Isso daqui é creme de leite, isso daqui é massa de tomate, isso daqui é ketchup, isso daqui é mostarda. Aí, tá ligado? Vocês vão pegar agora a panela, pega uma panela do jeito que vocês quiserem, o problema é de vocês, tá ligado? Vocês pegam a panela, ligam o fogo, fogo vocês sabem que liga com fogo e gás, tá ligado? Aí vocês taca, taca aqui, ó, taca o bagulho aí, deixa o bagulho aí dourar, tá ligado? Taca, lava a mão, miséria, vocês não vão meter a mão nesse frango aí com o bagulho todo, todo bichado, tá ligado? Vocês pegam aqui, ó, vai tacando. Aí vocês mexem o bagulho, pro bagulho não ficar uma bosta, tá ligado? Mexe aí, ó, senão vai ficar isso daqui, meu Deus do céu, como eu vou fazer isso aqui? Vão mexendo aí, mexe aí, vocês já sabem que tem que mexer, eu vou dar um corte aqui, senão eu vou acabar caindo com o bagulho aqui, não voltei já, então eu vou ficar com fome. Aí vocês têm que deixar o bagulho douradinho, tá vendo? O bagulho não tá dourado, então agora não tá pronto, tá ligado? Tem que esperar ficar douradinho, quando ficar douradinho, vocês têm que estar com o molho, eu acho que é isso, eu acho que foi isso que eu vi no YouTube. Enfim, eu sou Masterchef, é do jeito que eu tô falando e acabou, tá ligado? Não tem, não vai ficar procurando em Google não, que o bagulho é do jeito que eu quero e acabou. E é isso, tem que ficar dourado, quando ficar dourado, você está com o molho. Aí tá vendo o espirro de tamanduagem? É assim, ó, quando tiver assim, ó, bonitinho assim, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a cebola e vai tacar a cebola aqui. Eu não vou fazer isso agora porque não dá, porque não dá pra fazer com uma mão, né? Eu não sou, não sou mágico, eu. Então eu vou fazer isso daqui de cortando o vídeo. Ai, reflete, a qualidade do vídeo tá uma bosta, tá uma bosta. Então vocês me ajudam a monetizar o meu canal ou comprar um celular novo pra mim, né? Porque não dá, velho, não dá. Eu tô, o meu telefone é bosta mesmo. Aí depois que vocês fizerem isso, ou filhos de rapariga, esmorteado de fome, eu não quero ver ninguém depois de aprender essa receita e não fazer a comida pra mãe, não. Eu quero ver aí fazendo um videozinho aí, botando no meu Instagram e marcando um like. Vambora seguir essa porra aí, vamos dar like aí. Se vocês não deram like, vocês vão dar dor de barriga na mãe de vocês com essa receita aqui. Aí vocês vão mexendo, vai mexendo, vai mexendo, e vai mexendo. Eu vou cortar porque eu vou mexer aqui. Olha como tá ficando, olha como tá ficando. Aí depois vocês pegam esse bagulho aqui que eu tô tampando a marca aqui, porque eles não tão me patrocinando, então eu não quero mostrar no vídeo. Esse bagulho aqui que é ruim pra caramba, que dá vontade de vomitar quando... Tá com cheio de estragado essa porra assim, mesmo. Aí vocês pegam e tacam, ó. Daqui é ruim pra caramba, mas fica bom em toda receita. Isso aí, é isso aí, é isso que eu tinha que fazer, mesmo. Aí tu pega aqui, ó, pega o lambuzinho aqui, ó, e joga. Joga porque tá caro, né? Tá caro, o Bolsonaro não tá compilhando, tá caro. Aí vocês vão mexendo, tá ligado? Vocês mexem aí. Ó, vai mexendo devagarzinho aí, ó. Que aí vai começar a virar uma melecada, tá ligado? Eu acho que eu toquei muito, hein? Mas é isso aí. É assim que se faz. Tá vendo? Depois que ficar esse vômito aí, vocês pegam aqui uma colherzinha de ketchup aqui, ó. Bota aqui na colher aqui, ó. Tá lacrado isso? Ah, isso tá lacrado, mano. Vou ter que dar um corte aqui pra me deslacrar essa bosta aqui. Vocês pegam aqui o filho de rapariga. Deixa eu pegar o microfone aqui. Vocês pegam aqui o filho de rapariga. Bota aqui assim, ó, uma colher, ó. Tá vendo? Uma colher, ó. Na colher, uma colher. Aí bota uma colher cheinha aí. Parece que dá uma misturação. Vocês tacam assim, ó. Aí vai mexendo, ó. Vai mexendo. Vai ficar tipo um... Ó, já tá até mudando de cor. O bagulho tá ficando bom. Tá ficando bom. Aí depois de ficar essa meleca aí, eu falei que eu botei muito massa de tomate não com a miz de leite. Mas o negócio foi de ignorante, véi. Só se jogando. Aí vocês pegam isso daqui, ó. Chumate. O nome disso daqui é chumate, tá? Vocês botam só um pouquinho porque isso daqui arre de pra caramba. Arre de até o cu, tá ligado? Se não tiver raspado então vai arder muito mais. Aí vocês pegam isso. Eu sei nem se isso daqui tem que tacar, mas eu tô tacando. É isso aí. Eu vi numa receita que é isso. A receita é minha. Eu esqueci. Então eu taco o que eu quiser. Se eu quiser tacar a mãe de vocês aqui dentro, eu vou tacar. Aí tá vendo? O bagulho não vai dar diferença, véi. O bagulho não é pra dar diferença. O negócio é pra ser do jeito que eu quero e acabou, mano. Não é pra dar cor, não é pra nada não. Aí vocês pegam. Vai tacando devagarzinho. Eu vi que tinha que tacar devagarzinho e mexer. Mas como eu não tenho que mexer, eu não consigo mexer, véi. Então eu vou mexer aqui devagarzinho assim, ó. Ó, tá mudando de cor, ó. Tá ficando com cor de estrogonofe. Tá ficando com cor de estrogonofe estragado, mas tá ficando com cor de estrogonofe. Isso daqui vai ficar gostoso, vocês vão ver. Vai ficar gostoso pra caramba. Aí vocês vão mexendo. Mexe aí. Mexe do jeito que vocês quisessem. Querem sentido horário, sentido andorário, sentido norte-sul, sentido leste-oeste. Joguei ketchup na parede. Mas vai mexendo aí, ó. Vai tacando devagarzinho aí, ó. Ó, vai mexendo, ó. Vai mexendo. Isso daqui não tá dando cor de estrogonofe, não. Será que tá estragado isso, né? Vocês vão mexendo aí, ó. Mexe aí. Até o bagulho ficar pronto. Então, rapaziada, já tá pronto, ó. Só tô deixando esquentar um pouquinho aqui. O bagulho tá com cor de estrogonofe. Tá bonito o negócio. Já experimentei. Tá gostoso. Realmente tá gostoso. E agora o que vocês fazem? Acabou de mexer aqui, bonitinho. Vocês pegam a colherzinha de vocês aqui, ó. Bota aqui, ó. E, ó. Isso daqui serve pra botar aqui, ó. Vocês botam aqui. Aí isso daqui vocês molham aqui, ó. Aí vocês vêm aqui, ó. E lavam, tá ligado? Vocês lavam aqui, ó. Porque já basta a mãe de vocês ter que comer esse negócio ruim. Caramba, esse estrogonofe ruim que vocês vão fazer. Ainda tem que lavar a louça do bonitinho, hein. Porque o bonitinho é vagabundo. Só quer saber de fritar. Só quer saber tá na life do rei rafi. E não faz nada pra ajudar a mãe. Então, tá fazendo, tia? Tô fazendo uma coisa boa pra você, tia. Fazendo uma coisa legal pra senhora. Então, cada vez que esses vagabundos chegarem na minha live aí, bota eles pra fazer estrogonofe. Porque eu já ensinei a fazer estrogonofe. Aí vocês lavam assim, ó. Vagabundos. Isso aí, ó. Vai lavando. É isso, rapaziada. Vou encerrar o vídeo por aqui, mano. Espero que vocês gostem um pouco da zoeira, tá ligado? Só pra descontrair um pouco, sair um pouco nesse negócio de live, mano. Tô com um testão. Testa refletindo a luz da cozinha. É isso, rapaziada. Eu vou lavar a louça aqui, mano. E eu vou comer. Porque meu estrogonofe tá gostoso. Ainda tem que fazer arroz. Arroz eu não preciso ensinar pra vocês que vocês sabem fazer arroz. A mãe diz que vocês ensinaram a vocês fazer arroz, né? É isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.